E aí, como que eu vou lá? E aí, fala. É, não tem como, né? É, então. Nossa, é o cara. É, então vai ter que subir com o que tem. Eu fiz uma mini basezinha aqui pros vilões usarem, tá ligado? Com, tipo, com alguns recursos, algumas coisas. Ó, que bonzinho esse vilão, hein? Ah, mano, eu tô tentando fortalecer o nosso lado, né? Deixar a gente um pouco mais forte. Oi, Neve. Deixar uns minérios aqui esquentando. O quê? Mano, nossa, velho, aqui, aqui, aqui. Na moral, vem que vê, vem que vê. Calma aí, cara, eu tô... Vem que vê, na moral. Ah, o complicado é que depois... Você sabe que depois vai ter que quebrar tudo isso aí, né? Não, senhor Pedro, não faço isso. Só pra deixar bem... Ô, pera aí, vocês dois aí fora. Vai ter que quebrar tudo isso aí depois, vocês sabem, né? Irmão, eu vou ter superpoder, mano. Então, depois eu tenho que quebrar. Tá bom. É, vai ficar muito... Por quê? Por quê? Isso te lembra... Isso te lembra algo? Não, tá escrito aqui na testa. É, uma base de vilão está aqui. Por quê? Será que você vai ter que quebrar, Shin? E aí? Tem que quebrar tudo isso aqui, né, mano? Vem, Shin. Tudo isso aqui. Pulei. Relax, relax. Tô aqui, tô aqui. E aí? E aí? Entra aí, Shin, também. Eu vou entrar pra uma porta. Olha! Caramba, olha! É tipo uma mini base, tá ligado? Ó, faltou um pendrive, né, Shin? Pois é, faltou um pendrive. Caraca, mas vocês também querem que eu jogue pra vocês. Opa! Tem aqui pra caramba. Valeu, véi. Tem tudo pra fazer pendrive. Nossa, véi. Titânio, ferro, tem ouro pra caramba, tutridio pra caramba. Não, humilde, humilde, humilde. Tem muito, tem muito recurso aqui, cara. Uma coisa que vocês não podem reclamar é de recurso, tá ligado? Humilde, humilde, tá? Ó, essa aqui é uma base, entre aspas, dos vilões, tá? Isso aqui é pra vocês conseguirem fazer alguma coisa na cidade. Então, bom, utilizem isso aqui, ó. Pro lado de cá tem um switch database e duas máquinas pra vocês fazerem as roupas. Ok, ok, ok. Mano, que vilão vocês recomendam fazer aí, véi? Tipo, eu já tô com tudo na mão aqui. Mistério de início, cara. Cara, se eu fosse você, eu rushava o mais rápido possível em pegar um tiralto. Porque não tem vilão forte no início, ó. Tá ligado? É, tá tenso mesmo. Mas mistério é ruim, não, pô. Mistério é horrível. Ah, mano, legalzinho, vai. Gênio. Gênio. Muito bom. Gênio. Gênio, gênio. Muito bom, perfeito, perfeito. Parabéns, mano. Esse é meu time, pessoal. Gênio. Gênio, gênio. Simplesmente o último que restou. Mano, eu... Deixa eu quebrar aqui pra não ter margem de erro. Putz, véi. Eu vou precisar de uns bagulho de XP aqui. Olha, tem tudo, mano. Mano, tem tudo, tem tudo. Eu deixei... Eu acho que eu deixei até o Obsidian aqui. Não, obrigado, mano. Você tá sendo muito... Gente boa, né? Muito gente boa, véi. Só que, putz... É porque eu tô tentando fortalecer muito o lado dos vilões, mano. Então, tipo assim... É... Se vocês quiserem utilizar aí, pode utilizar, tá? É... Tentem ficar o mais forte possível. Eu tenho outras coisas pra fazer. Inclusive, eu tenho que farmar. Eu tenho que fazer mais algumas coisas. Então, eu acho que a gente se vê depois, mano. Tá, fechou. Então, eu vou... Mano, eu vou usar e abusar dessas coisas aqui, véi. Valeu. Ó, Xim. Basicamente, mano, eu vou fazer aqui meu primeiro traje de vilão, véi. Qual que você acha que compensa, mano, de início, assim, tipo... Ah, eu não sei, cara. Ó. De início, eu acho que compensa o mistério. Por causa que até eu tô fazendo. Cara, o problema do mistério é que eu não tô conseguindo dar um luck nele, véi. Tipo, eu não sei o porquê, tá ligado? Oxi. É, então... Esse Mr. Freeze aqui, né, o vilão, véi? Ele é, ele é, ele é o vilão. Tá, ok. Por que que eu não consigo liberar meu mistério, mano? Eu tenho tudo, Xim. Será que não tá botando alguma coisa? Ah, pode ser, véi. Deixa eu dar um lock de algumas coisas aqui que eu tenho aqui, galera. Calma aí. Não, eu tô cheio da XP, mano. Tô mineirando igual um maluco, tá ligado? Peraí, eu te vim aqui. Mano, o mistério, mano, não libera, véi. Ruptura é vilão, não, né? Ruptura também é um vilão do Flash. Mas só que Ruptura não tem nada de mais. Eu já testei ele, não tem nada de mais. Mano, por que que eu não consigo liberar o mistério, então, véi? Caraca. Peraí, véi. Você tem que me ajudar, Xim. Calma lá. O que tá aparecendo pra você? Mano, ó, nada. Tipo assim, basicamente no grupo 2, assim, tipo assim... Eu não consigo fazer o mistério. Tipo, literalmente ele não vai. Tipo, ele tá bloqueado, entendeu? Você já tem, tipo, já tá com XP. Ah, XP, véi. Puts, grila, galera. Tá, ô Xim. Eu preciso ali, mano, formar um pouco de XP. Ó, o cara fez o mistério. Boa, mano. É, todo mundo vai ser mistério aqui, mas beleza. Bom, basicamente eu vou lá buscar XP. Ó, basicamente agora eu vou conseguir fazer aqui o mistério, mano. Cara, mano, eu não aguento mais, tipo, matar bicho, véi. Ô, juro, tá tenso, cara. Boa, beleza. Mistério, véi. Mistério, mano. Eu vou conseguir fazer ele, véi. Unlock aqui. Pronto. Agora pra eu fazer ele, o que eu preciso? Eu tenho aqui no meu... Data Service aqui. Sim. Ah, boa. Mistério. Aí vamos vir aqui na máquina. Ah, véi. Agora sim. Senhor Pedro, já deixa o negócio pronto pra você já aqui, que eu acho que você vai precisar. Tá, eu preciso do Switch Cores, tem? É, eu vou fazer isso aqui pro celular. Tá, beleza. Então, mano, tô amando esse time de vilão, galera. Tá muito top, véi. O problema é essa chuva, né, Oxin? Tá, tá tensa. Pois é. Meu Deus, cara. Bom, mas tudo bem. Você tem aí, mano? Tem, eu só preciso pegar mais coisa, véi. Tá, eu vou devolver aqui no baú, véi. É, o que eu peguei também, tá ligado? Porque depois, né, vai que. Vai que. Mano, como ajuda pra ele, eu vou deixar até uns 5 diamantes ali pra ele. Boa, beleza. Eu peguei tudo o diamante. Ah, mano, tá dando de graça, galera. Eu vou fazer o que aqui, mano? Valeu. Vai, Oxin. Faz logo o switch core, mano. Boa, valeu, mano. Salvou muito. Bora que bora. Já vou vir aqui. Cadê, 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 cadê? Ok. Boa. Print. Mano, olha que legal que faz o herói, galera. Demora um pouquinho, mas é muito top, véi. Caraca, mano. Ô, Oxin. Mano. Tipo assim, tá ligado que todo mundo do nosso time vai ter que ser um mistério por um tempo, né? É, pois é, por causa que eu acho que fica mais forte depois da tier 5 ou 6, por aí. Nossa, tier 5 tem bastante, hein? Uhum. Caraca, véi. Pra liberar tier 5, a gente precisa fazer o quê, mano? Precisa, eu acho que, tipo, precisa liberar, acho que a tier 4, 3 e 4. 3 e 4? Ah, true. Não, 2 e 3, 2 e 3. Tá, 2 e 3. Eu vou liberar um herói. Então, eu liberei, que é um mistério, mas nada ainda. Ah, precisa de XP. Ah, verdade. Tudo precisa de XP. Tudo aqui precisa de XP, galera. Tudo gira em torno de XP. E, ó, tá quase aqui o meu mistério, véi. Meu Deus, galera. Botei meu primeiro traje. Mano, graças ao Inê, véi. Graças ao Inê. Graças ao Inê. Graças ao Inê. Graças ao Inê. O Rei Inê aqui, mano, deu muito tempo pra nós. Calma, vai, 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 vai. Terminou? Não. Terminou, será? Não dá não. Agora terminou. Aê. Nossa, malandragem. Agora sim. Mano, agora o pai tá on, véi. Vamos testar aqui, mano. Eita, perula. Deixa eu quebrar essa porta aqui. Ah, quebra isso aí. Meu Deus, véi. Tá. Mano, a gente tem uma meta. Vamos tirar essa parada feia daqui? É, bora. Calma aí. Deixa eu fazer uma picareta boa. Ou será que ele faz algum poder que explode? Não, né? Não, esse daqui não tem. Tá, então vamos tirar essa parada aqui, galera. Porque nós avacalhou o rolê aqui, né, mano? Então, calma aí. Boa. O duro aqui voando, eu não sei se vai dar pra quebrar, hein? Será? Eu tô na picareta. Tá dando certo, hein? Tá. Calma aí, vamos quebrar isso aqui que é uma missão. A primeira missão do vilão. Ai, mano. Se eu boto a picareta... Muito bom. Calma, tô indo aí. Caramba, galera. Isso aqui é muito irado. O mistério é tipo, ele voa fake, né? Tipo, é um voo muito fake, mano. Então é muito estranho. Tipo, você pega a picareta na mão e já fica meio estranho, tá ligado? Tipo, calma aí, deixa eu vir aqui... Vamos quebrar tudo isso aqui, então. E é isso, basicamente... Mas tô feliz, Oxin. Tô feliz, mano. Também tô feliz, fiz minha primeira roupa. Fiz minha primeira armadurinha aqui. Zica do pântano, mano. Tô muito forte. Olha isso, galera. Que da hora, mano. Deixa eu ver o que ele tem de poder. O C... O que que faz o C dele? Ó! Caraca! Ah, isso daí dá um daninho bem da hora. Top, véi. Deixa eu ver. Energy. O que que é isso? Ah. Ó! Não! Foi mal, véi. Que da hora, véi. O B? Olha o B. Tá. D, W, A, S, D, S, A. O que que ele faz? Ele dá esse preso pra estar perto de um player. Ah, entendi. Tá, calma aí. Tipo, que nem... Olha aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Mano, que irado, véi. Deixa eu ver. Ah, não foi. Calma aí, de novo. Tá, enquanto isso eu vou tentar também fazer. E, D, A, A, S. Aí, foi. Olha aí. Que loucura, véi. Caramba, eu não sei qual que é o Shin de verdade. Meu Deus. Pois é, eu posso atacar de qualquer lado. Lou, é muito roub... Ah, é roubadinho, misério. Vai, vai. É, só um pouco. Por causa que, tipo, qualquer poder de expansão que o cara tem, ele já consegue, tipo, matar todas as suas ilusões. Caramba, por que eu não consigo invocar meu drone, véi? Sabe por quê? Cadê você? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Vem aqui no chão. Vem aqui no chão. Vem aqui, ó. Vem aqui. Ó, tô bem aqui, ó. Tá, deixa eu tentar invocar meu drone pra você, mano. D, W, A, S, D, S, A. Ah, ó. Caramba. Que da hora. Mano, irado, véi. Esse drone aqui tira um pouquinho de... Cadê o drone? Cadê o outro drone? Tá aqui. Boa. Deixei ele com blindness, mano. Que doideira, véi. Pode matar meu drone, hein. Eu não consigo. Eu não tô enxergando nada. Eu deixei ele cego. Eu botei drone. Deixa eu tentar fazer o do... O que multiplica aqui. D, D, A, A, S. Ó, quanto senhor Pedro. Vamos ver, galera. Vamos atacar ele. Olha isso. Nossa, tá cego ainda, véi? Eu não. Só tentando... Porque é o seu. E como que eu tiro? Ah, assim que eu bato em mim? Aqui, ó. Eu acho que foi. Qual que sou eu? Agora esse daqui. Agora esse daqui. Boa. E esse aqui? Bom, já foi embora. Muito bom, cara. Bom, tô feliz, véi. Tô feliz aqui com o meu mistério, mano. E vamos ver agora. Vamos encontrar o nosso... Nosso mandante aqui dos vilões, véi. Vamos em busca dele, Xim. Opa! Olha lá. Olha lá. Meninas super poderosas. Vamos usar as meninas super poderosas, mano. Ah, meu Deus do céu. Cadê o meu inimigo de vocês? Cadê a verdinha? Cadê? Ah, não vai aparecer não. Ela tá com problema mais técnico. Mas, enfim. Me conversa com vocês, não. Cadê o outro? Ah, tá com medo? Vem cá, vem cá. Ô... Pedro e Xim, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, ó. Vem cá, foca nesse aqui. Foca nesse aqui, ó. Bate nesse aqui, ó. Comigo. Tá, bora, 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 bora. Bate nesse aqui, bate nesse aqui. Bate nesse aqui. Bate nesse aqui. Tá, a gente mata fácil, né? Escapou, 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 escapou. Calma aí. Dá pra segurar. Pera aí. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Toma. Vem cá, vem, amigo. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Toma tiro, toma tiro. Toma tiro. Opa. Meu Deus. Tá aqui. Vamos parar de gritar aí, vamos parar de gritar aí. Ah, na moral, velho. Você é muito fraco, ô, Tereba. Você não atravessa meu escudo, mano. Você não atravessa meu escudo. Ah, seu amigo tá correndo aqui, irmão. Tem um homem seguindo aqui. Ele tem poder de fogo. Tem poder de fogo muito chato. Bate, bate, bate. Pode bater, pode bater. Tá, bora, bora. Bate, bate. É isso? Ah, cara, para de correr, mano. Vem cá, caramba. Me ajuda, me ajuda. Agora começa a outra. O cara tá preso aqui já. Agora acha que dá dano, né? Acha que dá dano, né, lindinha? Vem cá, vem cá. E aí, meninas superpoderosas. Você tá com medo? Cadê, 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 cadê? Cadê você, amigão? Não tá vendo? É você que eu quero. É você que eu quero. É, 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 é. É, 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 é. É o que você quer? Opa, deixa eu ver aqui. Cadê você? Ah, não pegue em mim. Deixa eu ver. Ah, Ine. Eu sou o Tereba superpoderoso. Vem cá. O cara te mostra uma coisa. Mostrando o quê? Nada que você vai usar. Vai me dar dano, amigão? Vem cá, calma. Bora, bora. Vai, Ine. Calma que você... E aí, Tereba? O Tereba, cuida deles. Eu cuido deles. Vai, vai. Tinha, cunha. Tinha, tô ligado, tô ligado. Tinha, tô ligado. Vem cá. Exato. Antiga, antiga formação. Não, mas escape. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Vem, Tereba. Vem, Tereba. Um tá pegando pro gelo aqui. Quem? Vem cá. Ah, você é isso aqui? Calma, calma. Pera aí. Posso falar com você? Não, posso falar com você. Sai, Tereba. Posso jogar sério? Posso jogar sério? Joga sério, vem. Tá, vem cá. Pera. Mano, Tereba é muito ruim. Espera um minuto. Ah, ah. Posso jogar sério, então. Ah, beleza. Bizarro, Superman. Demorou. Ah, calma aí. E aí, Tereba, vem. Demorou, então. Demorou, então. Vamos nessa. Bizarro, Superman, né? Finalmente, eu vou me vingar de você. Vai pagar por tudo que você roubou, amigão. Vocês demoraram muito pra chegar, hein, velho. Ai, o cara tá de Superman. Consegue. Tô indo. Consegue, Terebio. Beleza. Terebio, ajuda o Ine que o Super Pedro cuida do Tereba. Uou. Toma. Calma. Mano, eu tô... Tá aqui, tá preso, tá preso. Já o cara tá comendo maçã. O cara tá comendo maçã encantada. Como assim, como vocês têm isso? Ele vai ter capa. Não, amigão. Calma, não aguenta, Terebio. Aguenta um pouco. Segura um pouquinho, Valia. Só aguenta, só aguenta. Ih, fraco, fraco, fraco. Só aguenta. Só aguenta. Nossa, os três. Compa, compa, compa. Não aguenta muito, Pedro. Nos espalha, não nos espalha. Tá. Terebio, muito forte. Não concordo, coração. Oh, sai, Terebio. Sai com ele. Sai com ele. Sai com ele. Vai, Terebio, corre. Corre, Terebio. Vai, Terebio. Corre, corre, corre. Beleza. É você, cara. Vem contra o Bizarro aqui, vai. E aí, sai fora, Terebio. Opa. Ai. Calma. Terebio, me ajuda. Boa. Boa. Ai, caraca. Toma, Terebio. Chegou. Chegou o reforço. Chegou o reforço. Eu sou a lindinha. Toma. Ih, vai correr, Superman? Tá complicado um pouco. Tá três contra mim. Ah, Superman correndo. Até encontrar um, óbvio que ele vai correr, mano. É, então. Mano, ele é Superman, cara. Ele é covagem, ele não vem em X1. Ele é covagem, ele é covagem. Ele é covagem, covagem. Vem. 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 Vamos ver quem sai vivo, pô. O Bizarro é o normal. Se seu amigo parar? Ué. Ué. Seu Pedro, vai em outro, vai em outro. Mano, deixa eu ver o meu exemplo com esse cara aqui. Tá, beleza. Vamos ver os meus problemas. Desce aqui. Tem certeza? Tem certeza? É, absoluta. Vamos. Tá. Cadê o Tereba? Aqui! Pega o... Cuida do Tereba e do Neves. Tá, ok. Neves, deixa comigo. Cuida do Tereba. Ô, Tessive, tenta ajudar eles, mano. Vem, Tessive. Me vira aqui. Ô, galera, esses... Esse... É muito chato. Bora! Pega a lindinha aqui, a florzinha, sei lá que é isso. É a docinha. Vai, vai, Tereba! Vai! Tereba não, vai Tessive! Bate, 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 bate. Vou dar tudo contra você, cara. Uh! Pera. Calma. Tá comendo por quê, irmão? O bizarro não é mais... Nada. Vai, 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 Tessive! Ah, tem? Tem. É, para de voar, mano. Mano. Beleza, pô. Calma. Não tem nada para mim. Vamos, Tessive. Vamos, Tessive. Boa. Você sabe que só onde nós saímos aqui, né? Eu saí muito bem. Ai, meu Deus. Eu sou eu. Não vai ser você nem ferrando. Vai ser eu, cara. Não me vingar. Você roubou tudo curtinha. Enquanto eu tava fraco, você se aproveitou. E agora vai pagar por... Vem, Tereba! Vem, Tereba! Não vai ser você nem ferrando. Ah, irmão. Caraca, esse jogo é infinito? O que é isso? É, é infinito. Cadê, cadê, Tereba? Esse meu jogo é infinito. Caraca, que é isso, mano? Tessive, ajuda aqui, ó. Vai correr? Vai correr? Opa! Correu! Tem que jogar uma última carta na manga. Tem mais uma carta na manga? Vai lá, mostra aí. Caraca, velho. Já, já te vê, amigão. Vem. Demorou. Vamo. Vem, cara. Vem. Vamo, é. Mano, Tereba tá quase morrendo. Eu tô muito longe ainda. Calma. Continue aqui que eu tô dando jeito aqui. Vamo lá. Caraca, Tereba. Tá difícil aqui mais. Ah, que bom. Os caras tão dois de mistério. Vem. É pra acabar com o recurso deles. Boa. Que recurso? Continua assim, Tereba. Pô, você tem um cara de maçã dourada encantada. Puxa, puxa, puxa. Eu acho melhor você ir atrás dos outros, mano. Ah, tá bom. Daqui, cara. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Tessive. Pra você, pra você. Aqui, ó. Muito forte, mano. Superman é muito forte, velho. É, pô. Você também. Eu sei. Mas você é muito bizarro de forte. Caramba, velho. Tá dando muito dano, velho. Ó. Caraca, Tereba. Opa, opa. Calma. É bizarro de forte. É muito bizarro. O herói é muito mais preciso. Eu falei, eu falei, eu falei. Que Tereba é que me deu a carta na manga. Sai do Ine, sai do Ine, parceiro. Imaginei. Será, Ine? Ou vai correr, Ine? Só pode, né? Oxi. É, Ine, vai correr? Ih, então essa é a sua demonstração de liderança agora? Ué, de liderança? Correndo? Não falei que você vendeu no momento aqui? É o que parece. Ué, não. Eu só tava fazendo o meu herói. Pera. Não. Vai vir. E você correu uma hora ali também, ué. Você não acha que é justo? Justo, justo. Ficou um a um. Tu correu uma vez, eu corro uma vez. Mano, que isso, véi? Eu tomo dano de vocês também? Aham. Por isso que eu falei, por isso que eu falei pra vocês não entrarem na batalha. Que é tipo, vocês não dão dano na gente. Vocês só vão apanhar. Caraca, mano. É, Gratão, é um dia meu, um dia céu, né, amigão? É, amigão. Uma correu e outra você correu. Agora tá um a um. Agora tá frente a frente, vamos. Foi um, foi um, foi um. É, foi um. Complicado, tem um cara enchendo o saco com esses raio aqui, mano. Mano, você não dá dano, senhor. Tudo bem, mano, mas eu atrapalho. Não dá dano, mano. Você só vai apanhar sem entrar nessa batalha. Não faz isso. Não faz isso. Opa, é forte nesse aí, né? Esse aí, dá. Esse é forte. Esse é muito forte. Ai. Eu quero atrapalhar ele só, véi. Mano, você não vai atrapalhar. Você não dá dano nem em mim, nem nele. Caraca, voou. Boa! 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 Cadê o outro? Cadê os outros? Cadê os outros? Fugiu! Não sei. Até aqui, até aqui, até aqui. Até aqui, ó. Heróis. Recuar. Já damos nossa mensagem. Recuar. Somos os superpoderosos. Ridículo, hein? Caramba, recua, recua. Vazei, vazei. Ixi! Eu vou usar meu poder de você, então, tá? Tá. Meu céu. Ó. Não faz nada. Mas atrapalha. Nada. Não faz nada. Nossa, olha isso, véi. Qual que é isso aí? É o bizarro? Eu não tapo, né? Esse aqui é o bizarro. Caramba, véi. Então, tipo, se você entrasse no meio de um poder nosso ali, você tomava muito dano. É, eu tomei, eu tomei muito dano. Dá um tapa em mim aqui, ó. Tá aqui embaixo. Ih. Aqui, ó. Só isso aqui, ó. Não! Que isso? Dá dano, né? Dá pra caramba, mano. Meu Deus. Ai! É por isso que eu falei, mano. Você não poderia estar no meio da... Ah, tá dando dano? Ele tá ajudando. A gente tem que se encontrar agora com o T-Civ. Não, você não dá dano nenhum. Caramba, véi. O mistério não dá dano nenhum nele. A gente tem que se encontrar com o T-Civ agora. Traz ele, então, véi. A gente tem que saber onde o T-Civ tá, né? Porque o T-Civ sumiu nessa. Nossa, é verdade. Foi numa dessa que o T-Civ foi de arrasta. Não, não. Acho que não é só isso, não, viu? Eita. A gente vai ter que fazer mais alguma coisa aqui, mano. Começa a se preparar, mano. É. Eu vou fazer o meu próximo vilão. Pois é. Começa a se preparar. Porque essa aqui foi por muito pouco, véi. Caramba, véi. A gente perdeu dois. Eu fiquei com meio coração. Foi por muito pouco. Muito. Foi uma migalha. Mas deu bom. Deu bom. Deu bom. Não, não deu bom. Deu sim. Cara, você matou um Superman, véi. É. E aí, você tem que lembrar que tinha um Superman, duas... E duas, sei lá... Minas poderosas. Dois mistérios, um Superman e um Lanterna Vida. Elétrico. Elétrico e Lanterna Vida. Nossa. Era quatro pessoas contra três, mano. Caraca, véi. É. O negócio vai ficar louco, véi. E eu quase morri também. Eu fiquei com meio coração. Nossa. Se eles vierem com o quarto entregante, que é o Drunk, que falta, a vantagem que tava de fazer um 2x1 não vai acontecer, não, mano. Então, tipo... Mano, pode ter certeza que eu vou fazer o meu próximo. Minha viola vai ser muito forte. Evolui seu tir, cara. Evolui seu tir. Evolui seu tir. Óbvio. Bem-vindo. ...